Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera eu vim trazer mais um vídeo da nova atualização do Minecraft Pocket Edition que agora é a 0.12.3, eu vou deixar o link na descrição aí, veio nessa atualização um pacote de skins, mas eu não só vim trazer a nova atualização, eu vou trazer também esse servidor aqui da Raik, um dos melhores servidores de manifesto de PC, agora eles fizeram um novo servidor pra manifesto de celular né, porque eles tem os dados também. E é isso galera, vou deixar aqui no game dele, também só descer ali, os Val Games, Deus e Metal, Skywalk, Vilan, uma coisa aí, Burnley, vou deixar o e-mail forte aí na descrição do vídeo, olha aí, eu vou ir duas partidas, três aqui em Skywalk, vou logo dizendo, eu não estou muito bom nisso, mas vamos nessa aqui galera, estou muito bom em Skywalk, vamos jogar aqui em Skywalk, vamos esperar um pouco aqui, vamos pegar logo aqui o baú, volta lá embaixo galera, vamos pegar logo aqui o baú, volta lá embaixo galera, vamos pegar logo aqui o baú, volta lá embaixo galera, né, vamos na tela quebra aqui para ir mais rápido né E aí E aí E aí E aí E aí O cara já chegou aqui galera Caramba Cadê ele? Mata Caramba ele não morre E é isso aí galera Conseguimos matar ele Vamos se equipar aqui logo Quase vou Que briga da poxa galera Muito insana aí Não tenho nenhum Bota aqui o arco Caramba galera Vamos subir aqui né galera Galera eu tô com muita pouca vida Não sei se eu vou resistir Não sei se eu vou resistir Não sei se eu vou resistir Certinho galera Tô com medo daqui galera Eu posso morrer só com três corações Aliás dois e meio Coração Vou subir aqui Não sei se eu vou ganhar aqui Se eu vou resistir Os caras já estão jogando ali galera Se eu vou resistir E aqui pra baixo Do caminho Do caminho E aí 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 Já vai acabar aqui o tempo galera Eu tô muito medo aqui cara Dois corações e meio eu acho que Dois vítores aí E aí Mas vamos nessa aqui Foi logo aqui E aí Pronto já cheguei aqui no meio Vou trocar aqui Vê, vê, vê aqui com aquele carinho Aquele Olha pra ele tá todo bugado Galera não foi dessa vez Eu tava com ele Eu disse aí a vocês E ele tava com a espada de ferro galera Lá aqui Lá 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 E aí, o servidor está bem massa. Vamos agora para mais uma partida para finalizar. Vamos lá. Esperar aqui um pouco, já entrei. Vou quebrar logo aqui para pegar os itens. Pronto, já peguei. Já vou atipando aqui. Não. Caramba galera, quase que eu caio lá embaixo. Quebrar esse último baú. Claro, o cara está rapidinho aqui. E aí, o cara está meia ruim aqui agora. E aí, o cara está meia ruim aqui agora. E aí, o cara está com você. Só foi isso mesmo galera Muitas vezes a nossa atualização E esse serve é insano Da raiz do fã Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E já vão deixando aí um like galera É isso mesmo aí Valeu falou isso Ui Galera só vim falar uma última coisa aqui pra vocês Como se registrar É aqui Barra Ver Ver Barra Regista E sua senha Inventa qualquer um aí Pode ser qualquer uma Pra você entrar aqui E logar Então vou ir essa última parte aqui galera Pra até a gente na Vou deixar uma música aí rolando e é isso aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui!